Boa tarde, eu sou o segundo ano do vento. Oi, pessoal, vocês são 05 das páginas, 173 e 174. Vou ler para vocês o que vocês irão fazer, falando sobre a alimentação saudável, tá? Observe a imagem ao lado. Os alimentos mostrados são ricos em cálcio. Qual a importância do cálcio para os seres humanos? Então, quero que você, de forma adaptada, aí na sua casa, converse com a sua família e escreva qual a importância do cálcio para os seres humanos da alimentação saudável. Número 2. Parques e praças são locais adoráveis pelas crianças, não é verdade? Os parques, as praças, isso que agora não podemos frequentar. Mas é um lugar que a gente gosta de levar vocês, né? Os papais, as mães, gostam também de frequentar para vocês se divertirem. Pois oferecem os brinquedos para que elas possam brincar e se divertir. Observe a imagem. Então, temos uma imagem aqui, ó, de um parque. Bem, que tipo de cuidados devem ter parques e praças para evitar acidente? Que tipo de cuidados? Aí você pode estar conversando com o papai e com a mamãe, para vocês descreverem que tipo de cuidados esses parques, essas praças devem ter para evitar acidente nas crianças. Vamos à página 774. Na página 774, na página 73, observe as imagens abaixo. Escolha duas e escreva o que pode ser feito para evitar esse tipo de acidente. Olha só, nós temos aqui, ó, a criança olhando pela janela aberta, a criança atravessando, o menino mexendo na tomada, o menininho tentando pegar lá em cima da mesa, puxando a toalha da mesa, olha a menininha aqui doente, olha só, a criança mexendo aqui perto do vaso. Então, que tipo de cuidado você vai escrever? Escolha duas e duas imagens e vai escrever o que pode ser feito para evitar esse tipo de acidente nas crianças. Essa foi a nossa lição de hoje, tenha uma boa tarde, tchau, tchau pessoal!